Mais do que falar, a TV Vitoriosa tem a responsabilidade de mostrar em relação àquilo que fala. Olha, o armário, onde ficam guardados medicamentos, injeções, na maioria das vezes, não oferece, a porta não fica fechada. Esse aqui seria o desfibrilador. Quando a pessoa tem uma parada cardíaca, é aquele que as pessoas veem, inclusive nos filmes, que tem ações médicas que colocam no peito da pessoa e dá aquele choque para o coração voltar a funcionar. O aparelho existe, só que não funciona. Então, se alguém do município de Indianópolis, da zona urbana ou rural, vir aqui e precisar da utilização desse equipamento, pode, inclusive, morrer, porque o equipamento não funciona. Olha a situação. Dá uma olhada aqui no pé da mesa de emergência. Imagens de Kevson Martins. Olha só, a ferrugem está tomando conta de tudo. Dá uma olhada nisso aqui. Se a pessoa chegar aqui, por exemplo, com um processo infeccioso e tocar nisso aqui, a situação pode agravar ainda mais. É risco de vida. É risco de saúde. Ou seja, não são denúncias infundadas que a TV Vitoriosa, através do Linha Dura, está mostrando. Não. São denúncias que estão sendo faladas e as imagens para comprovar aquilo que as pessoas estão falando. Essa ambulância aqui, de acordo com informações, ela nunca passou por uma revisão. Está aqui parada, o pneu está murcho e ninguém tira daqui. Só tem uma ambulância atendendo 6.200 pessoas em Indianópolis, ao Estado. Olha aqui. Quer abrir a porta? Vamos abrir. A gente puxa aqui. É assim que funciona. Na base da gambiarra. Isso aqui mostra o trabalho da administração pública. A placa está caindo, literalmente caindo. Há o outro pneu traseiro também murcho. As faixas que tinha aqui, já eram. Olha aqui. Prefeitura Municipal de Indianópolis. Administração 2005-2008. Quem assume não dá continuidade. Esse aqui é um equipamento que servia à saúde na área da fisioterapia. Está aqui. Não foi feita a manutenção. Os cabos rebentaram. E aí, ficou assim. Vem para debaixo da varanda. E aqui é exposto ao abandono. A administração pública de Indianópolis trabalha assim.